Vou começar por você hoje, Tomé, seja muito bem-vindo. Eu quero entender um pouco desse Ministério da Reforma Agrária. Como é que você vê isso? É, vamos lá. É importante a gente falar um pouquinho desse Ministério da Reforma Agrária. Primeiro que, no governo Bolsonaro, nós tivemos a oportunidade de diminuirmos o número de ministérios, que foi muito positivo para o Brasil. Diminuiu custos, facilita a gestão, várias áreas no mesmo local. E agora, o presidente Lula, como já era esperado por todos, ele quer aumentar o tamanho da máquina pública porque eles acreditam num Estado maior, um Estado inchado, um Estado que cuide dos cidadãos, segundo eles. E falar em reforma agrária no Brasil, onde nós temos um agronegócio maravilhoso, que alimenta mais de um milhão de bocas em todo o mundo, que é produtivo. Em vez de nós estarmos discutindo aqui como poder melhorar o incentivo ao agro, levar para eles investimentos possíveis, financiamentos. Nós estamos aqui, de novo, voltando há anos atrás, discutindo políticas que vão levar nada a lugar nenhum. Vão levar aumento de gastos, um Estado inchado, a volta da corrupção, porque a gente sabe que quanto mais pessoas, mais corrupção. E, infelizmente, nós estamos vendo o Brasil voltar à mão das pessoas que tanto destruíram a nossa nação. E o pior de tudo, da mesma maneira. Se eles ainda tivessem aprendido alguma coisa, tivessem compreendido que deveriam mudarem as suas posturas ao longo dos anos para poder voltar a governar o Brasil, os erros que aconteceram no passado fossem contornados, mas não, eles voltam querendo criar vários ministérios. E não é apenas um da reforma agrária, não. São mais de 13 ministérios por enquanto. Porque, lembrem, tem que acomodar os companheiros. Temos que colocar aquelas pessoas, novamente, incompetentes, que quebraram o Brasil para poder trabalhar. É uma grande tristeza o que nós estamos vendo. E digo a vocês, eles ainda não assumiram o poder.